Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai numa feira de artes, né mamãe? Isso filha, a feira de artes que tá tendo lá no Parque Barigui. Sim, e também lá no... a gente vai jantar depois de ir na feira de artes, então vamos lá? Ah, mas antes de começar, já deem isso, like, se inscrevam no canal e bora lá pra esse vídeo super legal! Ó, aqui ó, pega aqui de cima mesmo. Vou dar uma voltinha e já volto. Tá bom? Legal. E filha, você já ouviu falar na impressora 3D? Quê? Impressora 3D, é tudo feito em impressora isso aí filha. Sim. Muito legal. Isso, mamãe, de Minecraft. É de Minecraft. Nossa, olha gente, é legal. Até a mãozinha da... ...da bandinha. Olha isso, galera, mas eu acho que é amanhã. Olha isso que a gente faz em 20. Por causa da qualidade. Deixa eu filmar esses daqui também, filha. Olha que legal, hein? Qualidade, pra ganhar na qualidade, na verdade. Porque assim, ó, essas peças aqui a gente não pinta. Então essa qualidade aí não pinta nada. Gente, eu tô... Se você não tiver uma qualidade, se eu não tiver... É uma qualidade boa ou vai ficar uma boa? Não, não é? Não, não é? Não, não é? E aí, então... É alguma coisa. E o que que você achou daquela loja ali, que tinha um monte de coisa legal, né, filha? Muito legal, mamãe, eu acho que depois eu quero voltar ali, hein? Vamos olhar tudo primeiro, filha. Sim. Vem, olha aqui pra mim. Vamos procurar a Suzy? Você viu que era... Você explicou pra ela que é tudo de impressora? Sim, eu falei... Eu perguntei... Eu perguntei pra ela se ela sabia que era de impressora. Você sabe o que é impressora 3D, filha? Não. Não, chegando em casa a gente te mostra. É, a gente te mostra na internet, tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar nosso passeio. Vamos procurar a Suzy, mamãe. É, mas vamos olhando tudo, né? Doces, doces. Consegui arrancar a P lá da loja de doces, né? Porque a gente não jantou ainda. E estamos olhando caderninhos. Olha só que ela lhe é um filme anime, mamãe. É? Qual? Esse daqui, ó. Ah, é verdade, filha. Mas a gente não pode ficar muito tempo em cada, filha. Em cada gôndola, senão não dá tempo de olhar tudo. Eu conheço todos eles. Vamos lá? Aham. Então vamos lá. Cadê o papai? O papai tá lá no fundo. Vamos lá. Vamos lá, então. E aí, filha? Oi. Depois daqui do nosso passeio, a gente vai jantar fora. Mas é segredo ainda. Não vou te falar. E nem por quê. Eu acho que eu sei. Você acha que sabe? Vamos ver se você vai descobrir. Nossa, mas é grande demais esse aqui. Será que a gente termina? Não, não, não. É segredo. É segredo. Mamãe, olha ali que legal. É o Bob Esconja? Esse é o Esconja de verdade, ó. É o Bob Esconja. É, desde aí, desde aí. Não, 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 é Esconja. É, não põe a mão. Olha com os olhos. Você consegue olhar com os olhos? Não. O Pikachu, ele também. É que eu tenho olhos na mão, mamãe. Ah, não, mas você e todo mundo, filha. Não se preocupa, não. É normal. Continuamos. 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 E aí, filha? Quer ir dançar lá no palco também, ó? É, pessoal. Tem até apresentação artística aqui. Pois é, gente. Oi? Pois é, gente. Vamos aqui, filha? Pronto, filha. Achamos a Suzy. Tá contente agora? Ah, sim. Não é? Vamos mostrar alguns quadros que a Suzy pintou? Sim. Olha que lindo, filha. Eu tô de olho naquele primeiro lá de cima, ó. Ele é lindo. Ele é lindo. Muito lindo. Muito lindo, né? Olha, pessoal, que quadros lindos. Quando está na casa com um artista, é um contrato verde. Nossa. Você gosta dos quadros da Suzy, filha? Sim, gente. Eu tô aqui namorando alguns dos quadros. Mas eu gostei mais daquele ali. Sim. Eu acho que o que eu mais gostei foi... Qual, P? Ah, acho que não foi aquele ali. Foi. Acho que foi aquele ali, ó. Esse aqui? Aham. Esse aqui. Ah, na verdade, todos são lindos, né? Mas tem aquele que é o mais bonito de todos. Pra mim, aquele ali. Aham. Gente, passou um índio ali atrás. Eu vi. Também vi. Eu tinha visto. Você viu? Ai, é verdade, filha. Cadê você? Tá aqui. É, estamos encerrando o nosso passeio na feira, né, Pi? Sim. Vambora? Gostou da feira? Gostou da feira? Sim, acho que a parte que eu mais gostei foi aquele da quadro da Eloy. O quadro da Eloy foi o primeiro que a gente viu, né? Sim. Acho que o segundo que eu gostei foi do... Foi do... Aquele das impretoras? É, da impretora 3D. Muito legal. O terceiro foi esse. Esse aqui foi o primeiro que você viu, na verdade. Sim. Tá. Agora vambora? Vamos jantar? Vai falar agora de onde a gente vai jantar? Não, não. Não, surpresa. Surprimes. Tá. Doze segundos depois... É, gente, hoje a gente veio comemorar os primeiros mil inscritos, né, filha? Só que a filha tá com tanta fome que eu não consegui esperar pra gente falar alguma coisa antes. Tá ali, ó, comendo a carninha, comendo picanha, chegou ali... Não é, filha? Não é, filha? Tá, vamos comer. E gravar o vídeo. E gravar o vídeo. Sim, gente. Sim, gente. Então a gente vai finalizar esse vídeo aqui. É, encerrando de jeito especial, agradecendo nossos inscritos. Muito obrigada, gente, a todos vocês. Feliz da mamãe. 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 Que nem marará Tchau